Vai! Vai! Que isso? Ai, Stephanie! Gente, o que aconteceu? Meu Deus! Stephanie! Eu juro. Gente, eu tô com dor. Cuidado, não bate na gente. Tô com dor, não vou dor. Oi, galera, KidsFu! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui super animados, porque nós vamos fazer uma coisa épica. Um desafio, né? Qual é o desafio, Rafa? Nós vamos andar com os veículos até não aguentar mais. Tipo assim, até acabar a bateria, acontecer alguma coisa. Ou seja, o último a parar de dirigir vence, galera. Esse desafio é muito louco. Nós temos aqui vários veículos. Ju, apresenta um veículo aí aleatório, vai. Então, eu gosto da bicicletinha. Então, eu provavelmente vou com ela. Eu gosto muito dessa. Eita! E a Stephanie? Não, não, não. Porque eu gosto dessa. Eu sempre vou com ela. E você vai ficar uma linha com o Felipe. Ih, caramba. Nós fizemos a gente desistir. Não, Pai. Não, você vai no Pai. Gente, pra decidir, vai ter uma corrida. Então, vem... O que é isso? ...quem chegar mais rápido... Corrida de papel? ...no seu veículo. Não, a gente vai fazer dali. Ah, exatamente. E a gente vai sair correndo, entendeu? É uma disputa, já começa a disputa já aqui. Tudo bem, pai. Apresenta um veículo também. Aquela ali, eu vou correr pra pegar aquela. Aquela ali? A maior? É a maior, claro. Eu quero aquela. Que dá pra levar alguém. Vou levar a Rafa. E a Sandra? E se você desistir, a Rafa desiste junto? É, ela perde junto. Gente, eu tenho uma dúvida. A gente não vai desistir. Se eu pegar aquilo ali... Eu passei andando? Segurando ele no colo? Não, né? Eu não tenho. Eu não sei andar com isso. Mas imagina, Luizy com aquela moto do colo andando. Não, mas ele... Sabe, eu não sei andar com isso. Não pode sair no veículo. Tem que ficar no veículo o tempo todo. E você, mãe? Apresenta um veículo aí. Ah, o meu veículo preferido é aquele ali, que eu gosto de pedalando. Uma bicicleta comum, normal, né? Mas você não acha que você vai ter um pouco de desvantagem, porque sua perna vai cansar. Mais do que... É verdade. Mas a minha bateria vai durar mais que a bateria de vocês. E... Pode ser, galera. E tem como a Tia Senna levar outra pessoa também, ó. Porque aqui ela pode estar em... Tem um banco. Então, vamos logo começar esse desafio. Mas antes, deixem muito like. Capricha no like. Qual que é a nossa meta do like, Ju? A nossa meta é 80 mil likes. Então, já deixa o seu like aí. Vocês conseguem bastante like. Capricha. É isso aí, galera. E se inscreve também no canal, porque a nossa meta até o final do ano é 15 milhões de inscritos, não é não, Rafa? 15 milhões de inscritos. Vocês estão divulgando pra geral. Tô gostando de ver. Então, continue, hein, galera. 15 milhões é até o final do ano. É isso aí, galera. Então, vamos começar logo esse desafio. Se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! Vamos logo. Vamos organizar essa corrida. Corrida, todo mundo nas suas marcas. Vem, galera. A corrida vai ser com todo mundo junto? Com todo mundo junto. Vai ser tipo assim. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vai sair empurrando todo mundo. Vai ser um casal. Cuidado pra não cair na piscina, hein. Olha, eu vou sair empurrando geral. Vou empurrar minha mãe na piscina. Eu acho que vai faltar uma... Vai sobrar uma pessoa. Vai sobrar sem veículo? Sem veículo. Porque ninguém vai querer pegar aquele negocinho. Verdade, né? E aí, tomar que não seja eu. Quero ir. Tem que correr agora. Vamos lá, galera. Vai. É um, é dois, é três. Vai ando. Vai, vai, vai. Não, eu não sei andar nisso. Eu não sei andar, gente. Ah, rapaz, tem que fazer isso aí. Eu não sei. Galera, caiu pra mim aqui o Overboard. E eu não sei andar de Overboard. Então, eu vou de carona com o Luiz. Eu tô sendo aqui o quê? Amoroso, né? Namorado legal. Porque eu poderia já desclasificar rápido. Ela já poderia perder os F porque ela não sabe andar, né? Nossa, claro que não. Mas tudo bem. Não, claro que não. Vamos lá, sobe aí, então. Vamos lá, então. Ó, a Ju ficou nessa bicicletinha. Stephanie no patinete. O Gúdio. Nessa mil. Nessa mil. E a Sandra na bike. Eu consegui. Quem será que vai vencer? A Stephanie, eu acho que ela se deu mal. Porque ela queria pegar a bicicletinha que a Ju. Já tá indo embora lá. E ela pegou o patinete. E aí? Lembrando que não é uma corrida. Não é uma corrida. É a última parada de dirigir. Ou seja, a pessoa que ficar mais tempo aqui, conseguir ficar dirigindo por mais tempo, vence esse desafio. E ganha um prêmio. Qual vai ser o prêmio, Rafa? Fala aí. Vai ser um prêmio de mil reais pra comprar um veículo desse. Então a pessoa que vencer vai ter mil reais pra comprar um veículo. Já é um pontapé inicial. Já dá pra comprar algum desses. Eu acho que sim. Pra acabar, eu posso ficar andando com ela assim? Então, você não pode sair do seu veículo. Você pode pegar, dar a mão pra Sandra e ela ir te puxando. Mas você tem que estar em cima do veículo. Se você fizer isso, você perde. Mas, olha só. A minha escolha foi estratégia. Porque eu só queria falar isso. Porque eu sabia que a Ju ia conseguir pegar a bicicletinha. Então eu não queria pegar aquele bagulho ali. Aí eu vim pro patinete. Então foi bom. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Felipe, tá com bateria? É isso? Pelo amor de Deus. Bom, espero que sim, né? Vamos ver. Vamos ver quanto tempo a bateria dura. Será que dura mais que as pernas da minha mãe? Ela tá até com um tênizinho ali branco de corrida. Ela tá muito preparada. É, eu não tô muito preparada. Dá pra comprar pra mim uma. Ih, é mesmo. Dá pra comprar uma bicicleta. É verdade, galera. Dá pra comprar uma bicicleta. Vai ser bem legal esse desafio. Vamos lá. Vamos, Felipe. Vamos logo. Então, galera. Vamos começar. Já estamos aqui prontos. Vamos lá. Todo mundo. Em cima do seu veículo. A partir de agora, não pode mais sair, hein? Quem sair, perde. Tô de olho em todo mundo. Vamos lá. É 1, 2, 3. Valendo! Eita. Vamos ver. Até agora, todo mundo com muita energia, né, Felipe? Eu acho que meu pai vai ser o primeiro a desistir, que ele já tava acelerando ali. Sério? Sim. Bom, galera. Nós vamos acompanhar pra ver quem consegue o mais. Tem que tomar cuidado pra não cair. Tem que abrir a mola. Passa cachorro. Às vezes a gente tá andando aqui, vem cachorro atrás da gente. Dá aquele medo. Então, a gente tem que ver tudo. Ó, a Ju ali, ó. A Ju já tá fechando o meu pai ali que eu vi. Ela tá mais junto de novo. E tem que ter cuidado pra um não bater no outro, né? E se a gente for usar uma tática assim, meio que ela fechou o meu pai? Vou fazer isso também, vou fazer isso também. Não, cuidado. Vamos lá, vamos lá. Porque às vezes a gente faz eles desistir, entendeu? Tá, vai que desistir. Olha isso. Caramba. Ah, é? Vou dar uma bota aqui, ó. Não, meu Deus. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. É sabotagem, hein? Sabotagem. Não pode sabotagem. A Alessandra tá ali muito plena na bicicleta. Eu acho que a minha mãe é que tá mais bem qualificada na bicicleta ali, que é normal. Que não tem bateria, ela pode ficar ali infinitamente. Mas eu acho que ela vai cansar, Felipe. Ali a Stephanie, ó. Vamos tentar assustar a Stephanie. Vamos tentar. Vai, vai. Vai, Felipe. Vai. Vai. Que isso? Caraca, gente, que isso? Não vale isso, não. Gente, não vale isso. Vou ficar com medo. Gente, se a Stephanie cair, ela perde, ó. Gente, eu posso colocar meu pé no chão. Ela perde. Ih, ó. Um obstáculo. O carro tá vindo. Todo mundo pro canto, galera. Ó o Gude. O Gude tá no meio da rua. Gude, vai pro canto. Gente. Ai, Stephanie. Ai, Stephanie. Gente, o que aconteceu? Meu Deus. Stephanie. Quem é que vai te socorrer? Eu não posso socorrer. Volta pra gente ver. Pera, pera, pera. Não, pera, eu posso. Ai, Stephanie. Eu não sei que eu fiz errado o frame. Vamos lá, eu acho que eu vou. Deixa eu ver. A Stephanie se machucou. A Stephanie foi a primeira eliminada. Eliminada. Gente, a Stephanie. O que aconteceu? Gente, o meu pé tá dando muito. Tô falando sério. Vai ficar uma bola aqui. Mas chega aqui perto. Eu vou falar o que aconteceu. Eu tava vendo o carro e eu vim aqui pro cantinho. Só que eu fui frear. Eu acho que esse chão aqui é estranho. Tá vendo? Tem uns buracos. E aí eu fui frear. Acho que eu freiei muito rápido. Deu impacto, sim. Eu tive que descer com o pé. Quando eu desci com o pé, a parte do... O patinete mesmo bateu nele. Ai, cadê Stephanie? Não, a Stephanie tá eliminada. Stephanie foi eliminada. Não, mas quando a Cristina faltou um play, não. Já era, Stephanie. Nem começou o desafio. A Stephanie já foi eliminada. Vamos continuar. A Stephanie pode continuar com a gente, mas ela já não vence mais. É, pode continuar com a gente, mas já era. Perdeu. Já era. E ninguém saiu dos seus veículos pra socorrer a Stephanie. Não, eu fiquei impressionado. Gente, doeu muito. Agora tá melhor, mas na hora doeu muito. E todo mundo ficou assim. Nossa, a Stephanie se machucou, não é mesmo? Sem sair. Vamos. Vamos continuar. Vamos continuar. Atenção redro... 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 Como é que fala essa palavra? Atenção redrobrada. Vem outro carro. Redrobrada. Redobrada. Atenção redobrada, galera. Quando vem carro, bate aquele nervoso, bate aquele desespero. Tá passando outro agora, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado. A Stephanie caiu por conta disso. Mas, ó, ela vai continuar acompanhando a gente, só que ela não vence mais. A Sandra tá ali muito bem. Ó, veio agora uma moto e a gente já se afastou um também, ó. E lá tá a Ju e o Guti. Ele tá lá atrás. Ele vai tá lá atrás. O bom disso é que a Stephanie agora vai poder ver que ser a Juíza também, Stephanie. Ultrapassando rápido aí. É, porque agora ela já tá fora. Ela já perdeu, mas ela tá... Olha quem vem, olha quem vem. Vamos passar ele, vamos passar ele. Vamos passar. Vamos, vamos, Ju. Bora, bora, Ju. Bora, bora, bora. Felipe, cuidado. Felipe, tá indo muito rápido, Felipe. Isso não é corrida. Isso... Ó, cuidado pra sua bateria não acabar, hein. Como é que tá sua bateria, Guti? Já tem menos um pontinho. Menos um. Olha só a nossa bateria. A bateria... Vamos ver a nossa bateria. A nossa bateria aqui tá completamente cheia, tá vendo? Nossa, tá muito cheia. Ou seja, vai durar até amanhã de manhã. E a Ju... A minha também tá cheia, ó. Ela já tá meio que tudo cheia. Eu, gente? Por que eu tô conversando aqui com eles, ó? A gente já tá batendo. O Felipe quase bateu aqui nesse carro olhando pra Ju. A gente quase bateu também. O ex-anmole... E, galera, olha só. A gente ainda não completou uma volta. E o... O negocinho do seu Gúdio, o aparelho dele, o veículo, tá com menos um pontinho. Eu acho que tá com defeito, Felipe. Você não acha que pode ter acontecido isso? Eu acho que pode estar com a bateria viciada, mas aí, ué... Ele que pegou errado, né? Olha, a gente pensava ter um daquele ali, aquele vermelho. Então... O que você acha, Felipe? Bom ideia, quem sabe? Vamos ver. Só que a Ju tá me travando, Ju. Deixa eu fazer a curva. Felipe, cuidado pra você não botar o pé no chão. Cuidado, não pode pôr os dois, hein, Felipe? Cuidado. Gente, ali, olha só. Acho que a gente tinha que ter um veículo desse aqui, ó. Olha esse. Esse é muito maneiro. Caramba. Gente, esse veículo é muito maneiro. De repente, a gente pode comprar, né? Se eles comentarem muito, a gente compra um desse. A gente pode comprar um desse. Comenta muito aí embaixo. Comenta muito, gente. E vamos lá, que eles tão lá na frente. A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. É, não, mas daqui eu tô vendo que eles tão indo bem direitinho. Vigiar lá na frente e eu aqui, ó. E eu já tô começando a sentir dor. Porque eu já tô há muito tempo sentada. Tô há muito tempo já sentada. Então eu já tô começando a sentir dor. Uma parte boa é que a Stephanie pegou um que ela não precisa ficar sentada. Mesmo ela sendo eliminada, ela não precisava ficar sentada. Então o bumbum dela não dói. Mas eu já tô aqui, doendo muito. Também não posso cair aqui. Eu tenho que me manter muito bem. Ainda mais que eu sou carona. Eu não posso pôr o meu pé no chão. Eita, o Luiz, ele tá usando essa estratégia, né, Luiz? Sim, tô usando. Pra assustar. E lá vem o Gude. Ele sempre fica pra trás. Ele tá em pé, ele tá em pé. Olha só. Ele tá tirando onda. Não, Felipe, não inventa. Não inventa. Não inventa. Felipe, não inventa. Senta. Sai de perto de mim. Tá me atrapalhando. Olha a Sandra, cheia de moral. Eu acho que a minha mãe tá indo bem, Sofia. Você cozinou, eu fiquei mal susto. Fui parar quase na árvore. Viu só. Eu tô com um bocadinho ali em você. Tá achando difícil, mãe, ou não? Não, tá tranquilo. Tô um pouco cansada já, né? Eu tô suando, já tirei o casaco. Não desci com o pé. Só com o pé. Parei pra descer. Tirei o casaco, já tô pedalando muito tempo. E tô toda suada. Tá suada, mas tá escurecendo. E eu acho que vai esfriar. Então, eu acho que a Sandra tem essa vantagem. Porque quando a gente ficar sentindo muito frio, ela não vai tá sentindo tanto. Porque ela vai tá pedalando. Então, o corpo se exercita e aí fica calor. Tá escurecendo. Deve ficar mais frio mais tarde. Porém, eu já tô aqui com calor, suando. Porém, eu sigo plena. Eu posso tentar tirar como só o pé no chão, né? Porque é o que vale. Mas eu não vou nem arriscar. Então, eu vou ficar com esse casaco mesmo. Porque daqui a pouco, se eu quiser voltar de novo, eu não vou conseguir. E olha só quem apareceu do meu lado. Stephanie. Porém, ela foi desclarece a fecarar. Olha só, galera. Já tá escurecendo muito. Já mesmo. Mas aqui tá mais escuro porque é uma parte mais da floresta, né? Tem várias árvores. A floresta aqui é mais fechada. Então, fica mais escuro mesmo. Daqui a pouco já tá de noite. Eu quero ver. Porque de noite começa a ficar mais frio. Começa a aparecer gambá a bicho. Olha a Sandra. Olha a Sandra aqui. Ela tá reclamando. Ela tá me dando uma fachada. Quase que ela te dá uma fachada. Eu achei que ela foi se assustar a gente. Olha que bom. Aí o meu pai correndo também. Ele tá correndo. E a Ju tá ali. Ela tá super bem. A Ju tá bem de boa, né? E você, Stephanie? Stephanie tá triste a cara dela. Stephanie, não fica triste. Pô, é muito instável esse patinete. Eu acho que foi por isso. Pô, ninguém falou que você cair se estabar cá no chão. Caraca, do nada a gente olha. Tá lá a estrela caída. Não, o patinete girou, bateu no meu pé que tava no chão. Surreal. Nem sei como isso aconteceu. Acinha. Ó, o Felipe, ele deu uma bombeada que eu fiquei com medo. Felipe, não é pra você cair, não. Vamos lá. Vamos lá, galera. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser o último a sair do veículo. Quem você acha que vai vencer esse desafio. Esse desafio eu tô me divertindo muito. É um desafio muito legal. Dá pra fazer com vários veículos. Dá pra fazer com bicicleta, patinete, overbord. É o que a gente tá usando aqui. A gente não usou o overbord porque é muito difícil equilibrar. Eu não sei. O Luiz, ele anda bem, né amor? Eu ando bem, mas tendo essa moto aqui, é elétrica que eu vou escolher o overbord. Claro que não. Fiquei pra trás, galera. Fui dar esse monte de retorno. E agora fiquei pra trás. Mas eu vou alcançar ele. Espera, ó. Esse cozinho aqui, não tem ninguém de companhia. Só eu e vocês. Querida, que tremida foi essa? Eu achei que eu ia cair. Foi por pouco. Mas tô aqui. Vou alcançar ele. Espera, vou chegar lá na Rafa no Luiz. Por incrível que pareça, eu acho que quem vai ganhar é a minha mãe. A Sandra. Ó, e, e, parou, hein? Não, não, botei um pé só no chão. É, tô de olho, hein? Não, foi que eu fui endireitar aqui. Ela falou que acho que minha mãe vai ganhar. Eu acho. Eu que vou ganhar. Meu pai, eu não quero que ele que vai ganhar lá. Ó, a bateria desse negócio aí, eu não confio muito não, hein? Muita fumaça, galera. Felipe, eu acho que é um negócio de mosquito. Vamos sair daqui. É, vai se focar, gente. Ah, acelera, acelera. Não, aqui, na minha e meu bumbum, tá dando muito já. Mas eu não vou desistir. Eu quero mil reais pra eu comprar um veículo. Quero muito. Então eu não vou desistir. Porque agora eu tô andando com o meio com o do Luiz. Mas imagina andar com o meu. Imagina só. A Ju, ela tá indo pra um lado e pro outro. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei que ela, Ju, lá muito lá na frente. Stephanie, qual que você acha que é a tática da Ju? Ela tá muito lá na frente, meio que isolada. É, eu acho que ela não quer se desconcentrar. Ela não quer se desconcentrar. É, e eu tenho que falar uma coisa, eu acho que eu iria perder de qualquer gente porque a minha bateria já tá acabando. Sério? Já. Não, tá em três pontos ainda. Pô, mas tava com um monte, tava com um monte aqui. Cinco, já, pô. Aqui, a Ju, aqui, aqui. Ali a Ju, ali a Ju. Gente, eu tô com dor. Cuidado, não bate na gente. Tô com dor no bumbum. Ai, Jesus. Eu tenho uma técnica. Banda em pé. É, porque o banco da Ju não é confortável. É, não é confortável. Ele é bem ruim, esse banco. Eu também consigo fazer isso, Ju. Não, Ju, não faz que eu tô com medo, gente. Eu só tô aguentando aqui porque eu tô andando no seu veículo, mas eu quero o meu resto pra comprar o meu. Ah, é isso aí, galera. Lembrando do prêmio, então eu espero ganhar, porque eu quero ter o meu próprio veículo. Uma coisa que eu queria muito ter é uma bicicleta elétrica, tipo a da Sandra, só que é elétrica, grande. Eu queria muito, é uma coisa que eu quero comprar. Mas se eu ganhar o prêmio, eu vou ver se eu consigo comprar. Eu tô com um problema, gente. Sinceramente, eu tô com um problema. Qual? Que é o frio. Tá com frio? Você tá com frio? Caraca, gente. Antes aí, todo mundo falou, Luiz, pega casaco. Ele não pegou. Opa, que isso, querida? Já puxou uma lanterna ali. Que que é isso? É porque já tá bem escuro. Gente, olha só, sério. É sério, eu tô com frio mesmo. Já tá escurecendo, tipo, muito. Já deve ter o quê? Uns 50 minutos que a gente tá andando. Já. Verdade, a gente tá andando há muito tempo já. E olha só, eu tô com frio, né, Stephanie? Pois é. Verdade. Mas, Luiz, olha só. Pode ficar tranquilo, sabe por quê? Eu vou te abraçar pra te aquecer e a gente vai vencer. A gente vai vencer esse desafio. Pode ser uma boa tática. Uma boa tática, né? Eu fico assim, é pra você não sentir frio. Sim. E, gente, olha só. Eu queria, sabe? Eu quero ver como é que estão os meus pais, que eles estão lá pra trás. Eles estão lá atrás, ó. Vamos ver como é que eles estão. E eu acho que o Edmilson, ele tá usando uma tática, tipo, conversando com a Sandra... Pra desconcentrar ela? Não, pra boca dela ficar mais seca, ela ficar com mais sede. Será? E aí, gente? Tô tranquila aqui. Falou que tá tranquila, Felipe. Para de fazer curva que você quase cai. Quase, mas não caiu. Você quase cai. Então, não faz curva. Calamba, Felipe. Fala, quase caiu lá, lá. Cuidado, hein. O que aconteceu com a Estéfa? Na verdade, a Estéfa me assustou com o carro. Olha ele em pé. Gente, aqui é bonito, tem árvores em volta, mas e os bichos? É. E os mosquitos? Caraca. Ó, tá todo mundo reclamando do banco, hein? Eu também já tô assistindo um pouco de dor aqui no meu banco, que tá machucando um pouco. Esse aqui que eu tô é muito confortável, então eu tô muito bem. Eu acho que os melhores bancos são o que o meu pai tá e o que a Rafa tá, sentada assim. Mas o da Ju é ruim, da minha mãe é ruim, o meu é ruim. Pode ter uma parada pra beber água? Meu pai tá querendo parar pra beber água, claro que não. Pode parar se não colocar o pé no chão. Como é que você vai lá na cozinha? Não tem como. Não vai ter como. Dear, full, air. Ai, meu aniversário também, eu tô muito ansiosa. Eu sei que eu não vou fazer nada, mas eu tô muito ansiosa. Só pra ser meu aniversário, sabe? Eu quero comprar coisa pela internet pra decorar. Aí... Vai ser muito legal, Tete. Vai ser o churrasquinho e depois do sótão uma little festa. Nós já estamos há quanto tempo? Já tá até escurecendo. Há bastante tempo, eu não sei quanto, mas eu sei que eu tô cansando já e tô com muito frio. Quanto mais escuro fica, mais frio eu sinto. A minha bateria tá começando a acabar. Sério? Eu só tenho duas bolinhas agora. O seu Gude falou que a bateria dele já tá quase acabando. Aquele ali tem um problema. Aquele ali é o patinete da Stephanie. Quando você acelera, o nível de bateria muda. Então, tipo assim, ele tá devagarzinho, parece que a bateria tá cheia. Mas quando ele acelera um pouquinho, tipo, fica só com um pontinho. Isso aí é um problema. Mas minha mãe tá em vantagem em relação a isso. Porque o agarela não tem bateria, depende só da pedalada. Mas ela quer beber água, né, Sandra? Não tá falando pra não gastar saliva. Viu? Ela tá falando... Eu tô identificando tudo. E ela tá com calor, tá cansada. Tá com cãibra. Não tá com cãibra, não. Só desidratada. Tá desidratada e vai desistir agora. Não, não vai. E a Ju tá lá na frente. Vamos lá ver como que a Ju tá. E a Stephanie também tá lá com ela sendo, tipo, vistoriando, né? Vamos lá. Eu tô com muita, 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 muita vontade de fazer isso. Eu não sei por quanto tempo, mas eu vou conseguir prender. Minha vóla tá doendo demais, 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 gente. Você não tem raiva. Olha a Sandra. Vamos lá atrás. Felipe, cuidado do quebra-mola. Cuidado do quebra-mola. Dime a noite, dime a noite, dime a noite. Gente, como tá a sua bateria? A minha bateria tá no máximo ainda. Tá no máximo? Olha o que cheio da Stephanie. Ah, tem uma vantagem que a da Ju, ela é bem pequenininha, mas ela é muito econômica a bicicleta da Ju. É a mais econômica daqui. E a sua, Stephanie? Gente, a minha tá com quase dois. E quando eu passar lá perto da mansão eu vou parar, porque eu já tô... É, perdeu, né? É. Eu tenho uma pergunta. Se a Rafa quiser desistir, o Felipe perde também, tá? Mas eu não quero desistir, não. É, isso é verdade. Se a Rafa desistir, eu também perco. Eu não quero, não. Eita, eita, eita. Eita, quase. Ué, acabou aí. Acabou a bateria? Não, ele só travou. Acabou. Acabou. Gente, a bateria do Gudi tá quase acabando. Olha só. Vamos lá ver, Felipe. Vamos lá. Ih, ele tá encalhando. Eu acho que ele tá encalhando. Será? Vamos lá, Felipe. Olha ele, ó. O que que tá acontecendo? A Ju já parou, ele tô perguntando. Já era. Ah, eu não tô com os dois pés. Ainda tem um pouquinho de bateria. Eu passo que tá andando assim, ó. Olha só, eu acho que ele não vai conseguir andar muito tempo assim. Acabou a bateria dele. Eu não vou desistir, pai. O cara dá os impulsos, ó. Ih, acabou mesmo. Bom, a minha mãe tá lá na frente e a Ju tá aqui, ó. Conte o Gudi que desistiu. Já me sinto mais perto da Vitória. É, o meu pai tá quase desistindo. Tem eu, Rafa, minha mãe. Ele tá lá atrás ainda, coitado. Eu acho que a senhora vai ganhar. Ela tá indo naquela bicicletinha focada. Ela tá focada. Ela não tá nem falando. Galera, a gente tá indo lá ver o seu Gudi, como é que ele tá. Porque já tem um tempo que ele tá parado ali. Ali, ali como ele tá. Ih, ele teve que desistir, galera. Olha só. Ele colocou os dois pés no chão. Aqui, ó. Segunda pessoa sair do jogo, ó lá. Perdeu. Não dá pra me puxar, não? Agora que você colocou os dois pés, não tem nem mais como. Perdeu. Agora eu vou ter que andar isso tudo, mas tudo bem. O Gudi desistiu. Eu pelo menos botei, tá? Acabou a minha bateria. Vai acabar de vocês também, tá? Olha, tá jogando. Gente, eu não vi quebra-mola. Eu quase voei da morte. Sério? A câmera até caiu. Que isso. Ela fez assim, blow. Gente, eu vou começar a andar em pé, porque eu realmente tô com muita dor. Ué, mas desistiu, eu acho que a Ju é a próxima. Eita. Vai ser a próxima. Será que a Ju é a próxima? Ela tá com dor ali, ó. Eu tô pensando na minha recompensa. E a minha mãe? Minha mãe. Ó, meu pai foi eliminado, Stephanie. Ele tá onde? Tá lá embaixo, tem bateria. Gente, ele não tá por lá mais perto, não? Galera, olha só, escureceu mais um pouco. Eu não sei nem se eu tô conseguindo na minha cara pra vocês. Mas eu já tô com frio, já tô cansada. Toda hora eu tô distraída. O Felipe vai. Eu quase vou pra trás, minha cabeça dói. Tá querendo desistir, Felipe. Não, eu tô com muito frio, não é possível. Eu falei pra você o quê, Felipe? Deve estar uns 14 graus. Ah, fala, Ju. Eu vou desistir. Vai desistir por quê? Tô com muita vontade de fazer xixi. Ah, Ju tá contando aí, foi xixi, vai desistir. Ju? Não dá pra aguentar. Calma aí, Ju. Botou os pés no chão. O Felipe botou, botou. Botou os pés. Cadê? Os dois, os dois pés. Botou os pés. Eu preciso fazer xixi, não tem conta, eu preciso. Eu vou pra mansão, eu preciso fazer xixi. Que isso, Ju? Vai embora? Eu preciso fazer xixi, tô falando sério. Minha bunda tá dando ruim. Ela desistiu. Terceira desistência, só tem eu e você e minha mãe. É. Mas, sério, eu tô com muito frio. Sério, eu tô com dor de garganta. Tô falando sério. Sério? Tô com dor de garganta. Tá muito escuro, Felipe. Caraca, eu tô com dor de garganta. Olha só, gente. Quando eu tiro a lanterna, a câmera clara aí um pouquinho. E olha esse frio aqui. Olha o vento. Olha o vento aqui na bunda. Caraca, meu amor, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, Felipe, você não vai desistir, né? Você vai desistir. Vamos ver como minha mãe tá. Dependendo de como ela esteja, eu vou ter que desistir. Sério, eu não tô aguentando, não. Que isso? Não, amor, tá muito frio. E aí, mãe? Não posso rir que cola meu dente. Tá nesse nível? Desiste aí. Ela não vai desistir, Felipe. Você também não desiste, Felipe. Eu vou ter que desistir, meu amor. Por quê, Felipe? Tô com muito frio, com dor de garganta. Dor de garganta? É sério, tô com dor de garganta. Tá, então para. Não, se tá com dor de garganta, então para. Pô, eu vou ficar doente. É, então não, então não. Caraca, tô congelando. Mãe, vou desistir. Por quê? Tô com dor de garganta. É mesmo, todo mundo falou, Felipe. E olha só. É muito escuro, gente. A Stephanie, a Stephanie, ela já foi lá para a mansão, também já abandonou a gente. Só sobrou eu e minha mãe. E Rafa. É. Amor, não vai dar. Não vai dar, amor. Tô com muito frio. Se eu tivesse com três casacos, uma calça eu conseguia. Tu vai, desiste. Felipe, você já botou o pé no chão. Caraca. Eu quase caí aqui. Tá com dor nas costas também? Que aí? Desistiu? Desisti. Agora tá esfriando mesmo, né? Só agora que ela tá sentindo frio. É porque ela tá pedalando, ela não tá sentindo frio nenhum. Deixa eu sair. Nossa, eu também tô quadrada aqui. Eu posso sair? Pode. Agora você pode. Parabéns, mãe. Parabéns, Sandra. Você venceu. Você foi a vencedora. Agora eu vou lá para a mansão porque eu quero colocar um casaco. A gente ainda tinha bateria, Felipe. É, mas lembra que aquele negócio eu falei, se eu acelerar, ela vai diminuir três pontos. Ah, é verdade. É, quando ela tá parada, ela volta. Mas se eu acelerando, eu tava só com mais três pontos. Ainda dá para andar um pouco mais para o quadro frio. Vamos logo para casa. Vamos, vamos, vamos. Vai de carona? Vou, vou de carona. Tá bem. Depois de maior tempão empurrando isso, como que foi? Foi cansativo? Foi cansativo porque tinha muitos obstáculos, né? E essa motinha, ela é pesada. Ai, é mesmo. E quando eu peguei a motinha, tava cheio, mas não tava cheio na realidade. Ela tem um defeito que parece que tá cheio. Mas pelo menos eu tentei, eu não desisti. É verdade. Você tentou, mas não ganhou. É. Mas? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Pelo menos se divertiu, né? É, foi bom. Foi divertido. Bom, e nós estamos aqui com a vencedora desse desafio. Olha só a minha mãe ali, cansada. Mas ganhou o prêmio. Muito bem. Quem torceu para ela, né? Vencedora. A Sandra já falou que quer uma bicicleta pra ela. Então, ela vai ganhar, né? Essa bicicleta, esse prêmio. Ganhou mil reais e ela vai poder comprar a bicicleta dela com esse valor. Com certeza, né? E eu acho que vai ser uma bicicleta bem bacana, bem legal. E você que gostou desse desafio, queria participar com a gente, deixa muito like. Bate a meta de 80 mil likes. É isso aí. Capricha no like aí embaixo. Se inscreve no canal também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.